Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Neste vídeo vou falar sobre a constelação do pintor, uma sugestão da nossa inscrita Graça Almeida. A singela constelação do pintor, ou pictor, como é conhecido em latim, ou ainda o cavalete do pintor, descansa no sul. Parece querer se jogar nos braços da Via Láctea, envolvendo uma estrela muito brilhante ao sul. Aliás, é a mais brilhante do sul, a estrela Canopus, a alfa da grande constelação da Carina. Pintor envolve Canopus, enquanto esta o empurra no sentido dos ponteiros do relógio. Esse relógio não, outro, isso, esse relógio. Com apenas três estrelas, sem forças para brilhar, pintor é um pouco difícil de ser localizado na cidade. Suas três estrelas, alfa, beta e gama, são praticamente invisíveis aos nossos olhos. Pintor, longe da poluição luminosa, essas três estrelas se misturam às suas vizinhas e ao grande braço da imensa Via Láctea. Pintor é uma das constelações modernas do hemisfério sul. Quem resolveu dar esse nome à constelação foi o abade Nicolas Luiz de la Caine. Esse abade nomeou 15 das 88 constelações que preenchem o nosso céu. Na verdade, o nome era o cavalete do pintor e mais tarde foi reduzido para pintor. É assim que acontece, as pessoas vão ficando preguiçosas e vão reduzindo o nome das coisas. Logo, logo fica apenas Thor. Parece que não há nada dessa constelação para ver. Lê do engano. Esta é a estrela Beta Pictores, a beta do pintor, distante cerca de 60 anos-luz da Terra. É uma estrela marcada por um disco de detritos empoeirados, originado pelas passagens e quedas de cometas sobre a estrela. Observações também mostraram a presença de outro disco secundário, inclinado, além de uma distorção do disco. No grande Observatório Exo, no Chile, com seu grande telescópio VLT, com os recursos do NACO, comprovou-se a presença de um exoplaneta orbitando essa incrível estrela a uma distância de 8 a 15 unidades astronômicas da mesma, ou mesmo que 8 a 15 vezes a distância da Terra ao Sol, ou a distância do Sol até Saturno. Esse planeta interestelar possui cerca de 9 vezes a massa de Júpiter, portanto, muito massivo. Tem mais nessa humilde constelação. Apresento a galáxia Pictor A. É um objeto impressionante. É uma galáxia, localizado a uns 500 milhões de anos-luz daqui. Você só chegaria lá através dos portais de Stargate. Pictor A abriga um buraco negro supermassivo em seu centro, liberando uma enorme quantidade de energia gravitacional à medida que o material gira em direção ao horizonte de eventos, o ponto de não retorno para o material que cai. Passou do horizonte de eventos? Já era. Essa energia liberada produz um enorme jato de partículas com ingresso ao espaço intergaláctico. Essa enorme quantidade de energia supera o temível raio da fictícia estrela da morte da série Star Wars. É a ficção científica perdendo para o universo. Pictor A se estende pela consideração do pintor em 1,4 milhões de anos-luz de diâmetro. Eu poderia parar por aqui, mas o universo não para. Neste dia 6 de janeiro de 2020, a NASA divulgou em seu site um novo achado do telescópio espacial TESS, um exoplaneta que orbita duas estrelas. É o exoplaneta TOI 1338b, o primeiro planeta circunbinário do TESS. Esse planeta é doido por estrelas, orbita duas delas. Esse sistema estelar se chama de sistema TOI 1338. Fica a 1.300 anos-luz daqui e a cada 15 dias, as duas estrelas completam suas órbitas em torno da outra. Uma é mais massiva do que o Sol, mas apenas 10% mais massiva. Agora a outra estrela já é mais fria, é mais escura e bem menos massiva que o Sol. Apenas um terço da massa do Sol. E como você sabe que ela é mais fria? Por causa da cor. A cor das estrelas revelam suas temperaturas. E como você sabe que a cor das estrelas revelam suas temperaturas? É porque a temperatura pode ser medida conforme a cor dos gases que queimam. O sistema interestelar TOI 1338 possui apenas um único planeta conhecido, que é o exoplaneta TOI 1338b. Esse planeta é grande, 6,9 vezes maior do que a Terra, maior que Detuno e menor que Saturno. Morar nesse planeta seria incrível. Veria nascer dois sóis a cada dia e se pondo dois também. Dias e noites alternando com sóis, aquecendo o planeta. Seria difícil morar lá, mas seria possível viver a experiência de ver eclipses solares regulares, enquanto uma estrela esconderia a outra. Eu não queria morar lá, sinceramente. Espero que você tenha gostado do vídeo e agora pode ver mais uma consideração no céu. A consideração do pintor. Veja pintor, é um cavalete. Inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Deixe aquele seu poderoso like. Comente aí o que você achou desse vídeo. Fui! Inscreva-se no canal para não perder os demais vídeos.